Oi meus amigos, tudo bom? Como que vocês estão? Espero encontrar vocês na Santa Paz. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de conexões, tá? A gente tá aqui pra falar a respeito de pressões. Hoje estamos aqui pra falar a respeito de carabinas de PCP, a respeito de pressões, conexões. Coloquei tudo aqui, ó, cilindros, gases, entre outras coisas. O que eu tô falando aqui pra vocês é uma coisa como leigo, é uma coisa como eu entendo. Como eu entendo o mundo de carabinas de PCP, tá bom? Não é pra ensinar ninguém nada, é simplesmente tentar esclarecer o que eu sei, o que eu entendo, que eu posso passar pra vocês, tá bom? Bom, vamos começar a falar então a respeito de estado da matéria. A gente conhece o estado da matéria em três casos. O sólido, o líquido e o gasoso. O sólido é que a gente, como a gente conhece, por exemplo, a água em gelo, né, é sólido. A água em líquido, ela é líquida. E são matérias que a gente não consegue comprimir, tá? Você pode exercer uma força muito grande em cima delas e você não consegue mudar. Você consegue quebrar, por exemplo, o gelo. Porém, ele vai se quebrar, se deformar, mas não vai comprimir. Tem um limite, você consegue comprimir um pouquinho. O líquido é a mesma coisa. Então a gente tem que se deter ao nosso estado aqui. O que a gente quer falar? Falar estado gasoso. Que é o ar comprimido em si e também existem outros gases, tá bom? Então o ar comprimido é o que você conhece. Esse é o ar que você respira. O ar que você respira é o ar comprimido. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é o seguinte. Em carabinas de PCP ou em cilindros de PCP, existem três medidas que você vai achar. Libras, que é igual a PSI. E também tem o bar, que é quase igual ao MPA. O MPA você corta um zero. Então vamos analisar o seguinte. 3 mil libras é igual a 3 mil PSI. Libras e PSI são iguais, ok? Isso que você tem que entender. E o bar é igual a MPA. Ou seja, 200 bar é igual a 20 MPA. Tá bom? Então é assim que você tem que entender. Uma coisa que muita gente confunde é o seguinte. Volume e compressão. Ah, Kleber, se eu tenho um compressor industrial aqui gigante na minha indústria, toca 20 máquinas, não sei o que. Preste bem atenção. Esse compressor industrial, ele consegue comprimir um grande volume de ar. Ele tem até um reservatório gigante. Então ele pega um grande volume de ar, mas ele comprime a no máximo 250 PSI. Se você for analisar, essas máquinas trabalham em média com 100 PSI ou 100 libras. Você precisa aqui, no caso das carabinas de PCP, você precisa de pressão e não de volume. Precisa de pressão e não de volume. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, funciona mais ou menos assim. Os carros em geral usam 30 libras. 30 libras de pressão. 30 libras de pressão é igual a mais ou menos 2 bar. Para você utilizar esse cilindro aqui, em uma carabina de PCP, você precisa de no mínimo 3.000 libras ou 205 bar. Esse cilindro aqui, que é um cilindro pequeno, 210 cc. Vocês estão vendo a diferença que é grande? É muito grande a diferença entre o carro, o pneu da bicicleta e as armas de ar comprimido. A pressão é muito grande. Como funciona uma carabina de PCP? Você comprime o ar aqui, a uma pressão tão grande, que você vai ter disparos a extrema velocidade. O ar é um dos poucos gases que você consegue comprimir ao extremo. Se você tiver um compressor bom, você chega até 400 bar. Os compressores grandes vão chegar até 300 a 400. Mas são compressores caríssimos, 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 caríssimos. Você não vai achar aqui no Brasil, não. E se achar, não vai estar em qualquer lugar, ok? Então, hoje a gente está aqui para falar a respeito de conexões e cilindros. Volume. O que é volume? Olha aqui. Esse cilindro aqui tem um volume de 350 cc. Vamos falar que a gente vai atablar com 200 bar. Esse aqui tem um volume de 210 cc e 200 bar. O disparo, a velocidade dos tiros vão ser iguais. Esse aqui tem um volume maior de ar, vai render mais tiro. Ou seja, tem mais ar, consequentemente, vai dar mais tiro. O rendimento vai ser maior. Porém, as velocidades praticamente vão ser iguais. Só vai render mais. No caso da caçadora aqui, ela utiliza 250 bar. É um cilindro pequeno de 130 cc. Só que a gente compensa a perca. Dá uma compensada na perca de volume e aumenta a pressão. Então, você ama a compensação. Você aumenta a pressão para corresponder. Vamos supor que se eu colocasse esse cilindro aqui, aqui na caçadora, renderia a mesma quantidade de tiros na mesma, praticamente, velocidade, tá? Só que ele ficaria menorzinho aqui. Mas é só isso. Tá bom? Então, a gente compensou na caçadora a perca de volume. Como a gente perdeu o volume no cilindro, a gente compensou na pressão, tá? Mas, no modo geral, todos vão disparar praticamente iguais. Vai dar muito pouca diferença, tá bom? E agora a gente vai falar a respeito de conexões. Uma coisa funciona da seguinte maneira. Toda vez que você fala em pressão, existem normas internacionais. E essas normas internacionais, de acordo com a pressão, é exigido as conexões, tá bom? É exigido as conexões. E essas conexões, geralmente, são feitas por rosca. E o padrão das roscas são NPT, que são roscas cônicas. Vou colocar uma fotinha aqui do lado. A NPT são roscas cônicas. Ou seja, elas são estreitas na ponta e vai aumentando. De acordo com que você vai apertando, ela vai se auto-vedando. Ela vai vedar, ok? Existem as BSPP, tá bom? As BSPP, sempre lembrar, as P no final, de plana. As roscas são reto, tá bom? E a gente agora vai puxar a câmera pra cá. E vou mostrar cada conexão. E como são feitas essas conexões. Como são apertadas, entre outras coisas mais. Vocês vão ver as diferenças básicas dessas conexões, tá bom? Vamos a uma explicação básica. Essa rosca aqui é uma rosca NPT. Ou seja, rosca gás. Ou seja, rosca cônica. E essa rosca aqui é uma rosca BSP. Ou seja, uma rosca plana ou reta. Vocês podem ver a diferença entre elas. Essas são as diferenças básicas antes de você montar qualquer estação de recarga, tá? Independente se é uma bomba, se é um cilindro, um mini cilindro. Você tem que prestar atenção nas roscas. Por mais que elas tenham a mesma medida, ela pode ter a mesma medida, porém, o formato dela é diferente. A rosca gás, a rosca cônica, ela é pra auto-vedar. Ou seja, de acordo que você vai apertando, ela vai fazendo a vedação da saída do gás, do ar, do líquido. Ao contrário da BSP, que é a rosca plana. A rosca plana precisa de veda rosca, precisa de anel de união, entre outras coisas pra ajudar a selar a vedação aqui, tá bom? Porém, hoje mais utilizados são as roscas planas. Por quê? Porque as roscas planas resistem a maiores pressões, tá? Aguenta mais pressão. Aqui é uma rosca plana, né? Aqui a rosca interna é plana e aqui é uma rosca cônica. Vocês vão ver que ela vai só até um limite. Ela vai bem, depois ela começa a ficar com difícil de colocar. Ou seja, você precisa passar duas voltas de veda rosca aqui, pra você apertar depois com a chave pra selar, ou seja, pra não vazar, tá bom? Ao contrário da rosca plana ou a rosca BSP, aqui dentro tem um Tecnil, né? Você pode colocar aqui um anel de união, isso que chama-se anel de união ou anel de vedação. É uma arruela com uma borrachinha, você vai colocar aqui e aí vai apertar. Assim, dessa maneira. Passa-se duas voltas de veda rosca. Aqui já tem veda rosca, mas passa-se mais duas voltas de veda rosca e faz esse aperto aqui, ó, tá bom? E aperta até selar pra não vazar mesmo. A partir do momento que você precisar retirar esse aqui, você tem que fazer todo esse processo novamente. Mas vamos lá explicar a respeito das conexões. Aqui é um engate fêmea, rápido, engate rápido fêmea. E aqui é um engate rápido macho. Funciona da seguinte maneira. Puxa-se e, ó, engatou e não solta de jeito nenhum. Então aqui é um engate rápido fêmea. Aqui é um engate rápido macho. E apertou, tá pronto. Pronto pra ser utilizado, tá bom? Existem vários modelos de engate rápido, tá bom? São vários, vários, de várias medidas, de vários jeitos, tá bom? Exemplo, isso aqui é um engate macho Foster com rosca interna. Rosca interna é 8 milímetros. Isso aqui é um engate macho com rosca externa, porém a rosca é NPT, ou rosca cônica, tá? Então sempre prestar atenção nisso. Sempre prestar atenção do jeito da rosca. Aqui também é um macho, olha só. Isso aqui é um macho de 8 milímetros. E essa rosca aqui é de 8 milímetros também, olha. É de 8 milímetros. É uma rosca macho também. Aqui é um outro macho. Que a rosca é interna e é de 8 milímetros, só que rosca fina. Isso aqui é uma rosca um pouquinho mais grossa. Isso aqui é uma rosca fina. Pode ver que nem entra, ó. Não dá certo. Tem que ser roscas iguais, ou seja, da mesma medida, do mesmo passo. Aqui existem alguns anéis de união para evitar vazamento. Quanto maior a pressão, olha só. Quanto maior a pressão, maior a dureza do o-ring. Se você for trabalhar com 300 bar, você precisa utilizar esses anéis de vedação em tecnil ou nylon, tá? Eles resistem a pressão maiores, 300 bar. Se for pressões menores, você pode trabalhar com anéis de borracha. Não tem problema. Geralmente abaixo de 200 bar, tá? Acima de 200 bar, recomendo assim que literalmente fica muito bom. Bom, outra coisa que é muito importante para vocês sempre ter em mãos é um macho-macho. É um engate macho-macho. Por quê? Vou dar um exemplo aqui desse cilindro. Isso aqui é um mini cilindro. Ele trabalha com 300 bar. Aqui o anel de união aqui, ou o anel de vedação, é um anel de 300 bar. É colocado aqui, apertado. Essa torneira é uma torneira que já tem uma estação de recarga. Isso aqui é uma torneira que já tem uma estação de recarga. Posso abrir aqui, ó, que não vai sair nada. Tem que abrir a torneira para verificar. E ele sempre vai marcar a pressão que está no cilindro. Isso aqui já está com 200 bar. Então, se eu quiser encher esse cilindro, ou passar esse ar para outro lugar, ou com uma emenda de mangueira, eu coloco esse macho-macho aqui, ó. Né? Vamos supor que eu tenha uma emenda de mangueira aqui. Eu já coloco aqui, ó. Já emendo a mangueira, ó. Está emendada a mangueira. Tá bom? No caso aqui, não estou emendando a mangueira. Então, eu não vou utilizar. Porém, existe... Olha só a facilidade de você ter um engate fêmea. Rápido. Isso aqui para abastecer as gunpowers antigas. Você vem aqui, ó. Está pronto para abastecer as gunpowers. Se você vai utilizar para abastecer a Sumatra, ó. Aqui eu posso abastecer a Sumatra. Se eu for abastecer a Walter Dominator, já tem aqui, ó. Engate rápido. Se você vai usar para ratição ou para caçadora, tem aqui também, ó. Né? Então, você pode utilizar o mesmo cilindro para várias carabinas. Então, olha a facilidade que você tem. Né? Vou falar um pouquinho agora sobre mangueira. As mangueiras, todas elas, são microbores para alta pressão. São mais finas para economizar ar. Ar é extremamente precioso no nosso caso. O ar, se ele vazar, não tem problema. Só que, geralmente, você não quer que vaze, porque é muito difícil você abastecer um cilindro desse a 300 bar. Então, você tem que economizar. Então, quanto menor a mangueira, mais você economiza ar. Quanto mais fina a mangueira, mais você economiza ar. Ok? Vamos falar agora a respeito de algumas torneiras, tá? Isso aqui... É uma torneira também. Isso aqui é uma torneira. Isso aqui vai no cilindro. No caso aqui, seria colocado aqui no cilindro. Seria utilizado esse anel aqui e seria colocado aqui. Como essa torneira é de 300 bar, só vai servir em cilindro de 300 bar. Em cilindro de 232 bar, não é essa rosca. Mudou pressão, muda rosca. Então, nesse caso aqui, é para 300 bar. Aqui também é para 300 bar. No caso, é esse modelo aqui que você vai utilizar. Aqui também é uma estação de recarga. O que significa uma estação de recarga? A estação de recarga precisa ter um exaustor, que é isso aqui, e um manômetro, ou um engate rápido, ou uma mangueira. Isso seria uma estação de recarga, tá? Aqui é um disco de ruptura. Caso você passe da pressão 300 bar, ele se rompe vazando todo o ar do cilindro. E aqui é a torneira de abrir e fechar, né? Aqui também é a torneira de abrir e fechar. Não tem muito segredo nisso, não. Sempre prestar atenção nas roscas, tá? Por exemplo, eu vou dar este exemplo básico aqui. Isso aqui é uma estação de recarga para nitrogênio. Podem ver que tem um manômetro. Aqui, entre o manômetro, tem um anel de vedação, um anel de união, para não vazar o ar entre o manômetro e isso aqui. Isso aqui é o exaustor, o vent, que é para soltar o ar da mangueira. E aqui está a rosca. Vamos ver se serve aqui? Ó, não serve. Vocês sabem por que que não serve? Por norma internacional, o que é para ar comprimido é para ar comprimido, o que é para nitrogênio é para nitrogênio, o que é para argônio é para argônio, o que é para oxigênio é para oxigênio. Não dá para você intercambiar. Então, se você começar a tentar colocar aqui, não vai dar certo. Ou seja, você sabe que essa peça não serve para essa. Então, essa aqui é de nitrogênio, essa aqui é de ar comprimido. Nunca uma peça vai servir na outra. Sempre tem que se precaver quanto a isso, para você não comprar peças erradas, tá? Olha, não dá certo. Por quê? O nitrogênio, ou ele pode trabalhar em maior pressão, ou em menor pressão que o ar comprimido. Então, nunca vai dar certo. Nunca você vai conseguir misturar os dois gases ou usar os mesmos equipamentos justamente por causa disso. Há diferença de rosca, tá? Outra coisa, ó, esse daqui é um regulador. O que é um regulador? No caso aqui, ó, isso aqui é de in 5 oitavo, que é a rosca, e aqui eu regulo a saída. Vocês vão ver só que vai dar certinho aqui, ó. Por que que deu certinho aqui, meus amigos? Porque esse regulador é regulador de ar comprimido. Então, dá certo. Se fosse um regulador de nitrogênio, não entraria. Então, aqui eu consigo regular a saída do ar, e só serve para ar comprimido, não serve para outro tipo, ou outra função. Por exemplo, eu queria regular argônio. Não vai dar certo a rosca. É totalmente diferente. Então, cada um tem seu padrão. Uma coisa que eu gostaria de falar também para vocês é o seguinte. Por exemplo, essa mangueira aqui, ela não tem marcação nenhuma, então eu não sei qual a pressão que ela aguenta. Então, você sempre tem que verificar com quem você está comprando, se é uma pessoa idônea, se é uma pessoa que te dá garantia, para você saber se ela aguenta a pressão que você vai utilizar ou não. No caso aqui, eu conheço o fornecedor, eu sei que é de 600 bar. Ah, Clércio, como é que você sabe que é de 600 bar? A maioria das mangueiras vem com a marcação aqui. No caso dessa aqui, foi feita na Itália, e a marcação de pressão dela aqui é 630 bar, a pressão que ela aguenta. Então, eu sei que eu vou utilizar 300 bar, ou seja, metade da pressão que ela utiliza. Nesse caso aqui, que não tem marcação nenhuma, como é que você sabe? É porque eu conheço quem é o fabricante, eu sei que eu só trabalho com esse material. Mas se você não conhecer o fabricante, você não conhecer quem está comprando, evita comprar, porque às vezes você pode danificar seu equipamento, ou mesmo causar um dano a você, ou por exemplo, levar uma lambada disso aqui, porque está utilizando uma mangueira de pressão mais baixa, tá? Nesse caso aqui é uma pressão alta, eu conheço o fornecedor e aguento a pressão sim, tá? Bom, resumindo, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, sempre prestar atenção nas roscas. Sempre prestar atenção nas roscas. As roscas têm que ser na mesma medida e têm que ser na mesma configuração. Então, sempre prestar atenção nisso, nos formatos das roscas e nas medidas, ok? Bom, meus amigos, eu acho que o que eu tinha que falar sobre vedações de rosca, é isso aí. É bem tranquilo, é bem fácil, não tem nenhum bicho set de cabeça. Vazamento de carabina de PCP, cilindros de PCP, não oferece nenhum risco, a não ser dor de cabeça e você ter que encher novamente e trabalhar novamente, é complicado. Então, evitar vazamento e boa! Você vai sempre se divertir! Muito obrigado! Até a próxima!